Estudar é preciso, mas ficar atento às exigências para a prova também. O candidato deve entrar no site do Inep. enem.inep.gov.br barra participante. Colocar o número do CPF e senha para acessar os dados, como o local onde será aplicada a prova. O inscrito também deverá imprimir o cartão do estudante e levar no dia do exame. Deve levar também o documento pessoal com foto. É obrigatório levar caneta preta esferográfica com tubo transparente. Não adianta chorar depois que os portões se fecham. Por isso, o ideal é chegar bem antes da prova e garantir tranquilidade para responder as 90 questões e executar bem a redação, que tem um peso importante na nota final. Serão 4 horas e meia de prova no sábado e 5 horas no domingo.